Amados irmãos e irmãs, no dia 15 de setembro a Igreja celebra a memória de Nossa Senhora das Dores. Salve Maria! Desde criança, participando de celebrações, visitando o quarto de imagem da matriz Nossa Senhora, Mãe dos Homens de Porto Feliz, Estado de São Paulo, Brasil, me chamava a atenção duas imagens de Nossa Senhora que me levavam em pensamento, em meditação ao Calvário. Maria recebendo o Filho Jesus morto em seu colo e Maria com sete espadas cravada em seu coração. São dois títulos de Maria para uma mesma situação. A mãe assistindo a morte do seu Filho na cruz, após atroz martírio, em pé cheia de fé, como que aceitando tudo, mas sofrendo as dores do seu coração imaculado. Nossa Senhora da Piedade, acolhendo o corpo inanimado de Jesus, e Nossa Senhora das Dores, o rosto sofrido, mas sereno. O hino do ofício das leituras, da liturgia das horas, celebrando Nossa Senhora das Dores, é profundo, e deve nos levar à reflexão sobre como nos comportar diante do sofrimento extremo e da morte. De pé, a mãe dolorosa, junto da cruz lacrimosa, via Jesus que pendia. No coração, traspassado, sentia o gládio enterrado de uma cruel profecia. Mãe entre todas, bendita, do Filho único a frita, a imensa dor assistia, e suspirando, chorava, e da cruz não se afastava, ao ver que o Filho morria. Pobre mãe, tão desolada, ao ver assim traspassada, quem de dor não choraria? Quem na terra há que resista, se a mãe assim se contrista, diante de uma tal harmonia? As sete espadas cravadas no coração da mãe, é o cumprimento de uma profecia do velho Simeão, quando da apresentação de Jesus no templo. Quando Maria pronuncia as palavras diante do arcanjo Gabriel, faça-se-me, segundo a vossa palavra, já admite participar da vida, morte e ressurreição de Jesus. Admite ainda que de maneira tão dolorosa, participar inteiramente da paixão e morte do seu Filho, mantendo-se o tempo todo aos pés da cruz. Ali, recebe a cada um de nós, como filho e filha, através de João, o apóstolo amado. São Bernardo de Claraval, o doutor Mariano, assim se expressou. Talvez haja, quem pergunte, mas não sabia ela de antemão que ele iria morrer? Sem dúvida alguma. E não esperava que logo ressuscitaria, com toda a confiança. E mesmo assim, sofreu com o crucificado, com toda a veemência. Alá, aliás, tu quem és, o dom de tua sabedoria, para te admirares mais de Maria, e compadecia, do que do Filho de Maria a padecer? Ele pôde morrer no corpo, não podia ela morrer juntamente no coração? É obra de caridade, ninguém a teve maior. Obra de caridade também isto, depois dela, nunca houve igual. faze, ó Mãe, dolorosa, fonte de amor, que eu sinta em mim uma dor para contigo chorar. Nossa Senhora das dores, ajuda-me a suportar com dignidade as dores e provações na minha vida, do meu ministério diaconal. Amém. Amém.